E aí galerinha, beleza? Joutinho aqui, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Bom galera, dessa vez eu tô aqui trazendo o primeiro vídeo da nossa série de divulgando canais Várias pessoas já estavam me pedindo e enlouquecendo aí pra essa série, tá? Galera, a série no primeiro vídeo bombou mais de 50 canais pra mim poder divulgar, tá? Agradeço a todos vocês, tá? Por estarem compreendendo, estar participando aí da série, beleza? Se você não mandou seu canal, já manda aí o formulário que tá na descrição do vídeo Que você será divulgado e avaliado nos próximos vídeos, beleza? Bom pessoal, eu vou escolher 5 canais, beleza? Eu escolhi 5 canais, os 5 primeiros canais que chegou pra mim, tá ok? Então vamos lá Bom pessoal, eu não vou mostrar o canal assim em si aqui na tela, beleza? Vocês vão ter que passar lá e dar uma olhada pra ver Porque é assim que a série vai ter que funcionar Vocês tem que dar uma olhada no canal das pessoas Pra que elas consigam aí crescer como vocês, beleza? Então vamos lá O primeiro canal que chegou aqui O primeiro canal que vai participar do Divulgando Canais É o Lucas Insano O conteúdo top de Minecraft, tá? Eu conheço o Donald Então cara, o seu avatar tá muito top O seu banner também, tá? Se vocês quiserem ver, passa lá As suas thumbs tá muito, 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 muito feras, beleza? Então galera, passa lá no canal dele, tá? O canal sensacional de Minecraft Ele tá com 110 inscritos no momento, tá? Então vou deixar o link na descrição do vídeo aí Pra vocês passarem lá Se inscreverem pra dar aquela força, beleza? Porque o cara é legal O conteúdo de qualidade, beleza? Umas thumbs sensacionais aí Então passa lá Que o canal tá top Nota 10 Tem tuas redes sociais Tem tudo aí pra vocês, beleza? O segundo canal é o Pedro Solteiro Bom cara, sua logo E seu banner tão super épicos Tão super combinando Vermelho e preto Tá? Um contraste bem legal Passa lá também, galera No canal dele, tá? Ele tá com 756 inscritos Ele traz o conteúdo de vários jogos De várias gameplays Sensacional Nossa cara, parabéns, tá? Uma dica que eu dou pra você Organiza mais seus playlists Ao lugar de você colocar a playlist criada Você coloca como você colocou aqui em envios, tá? Vai ficar sensacional, sério Vai ficar muito, muito top, tá? Você deve tá pensando O quê? Então passa Dá pra vocês poderem dar uma olhada Nisso, beleza? Mas se vocês quiserem Aqui no próximo vídeo Eu comecei a trazer mostrando Aí como vai ser Como é o canal Então vocês falem, tá? É porque também Eu quero adiantar vídeos Pra voltar com tudo Aqui no canal, beleza? Bom Lembrando que hoje vai ter 3 vídeos Esse é o primeiro Depois às 14 horas Horaio de Brasília Tem o segundo vídeo Que é uma série nova Spoiler pra vocês, tá? E às 18 horas Também tem outro vídeo aí Top de Minecraft PE Beleza? Bom, pessoal Próximo canal é o Neto Games Sim Neto Games Seu avatar tá leal Seu banheiro também Tá super top Uma dica que eu dou pra você Cara Você coloca aí um trailer Tá? No seu canal Só dá uma pesquisada No YouTube Tem vídeos E organiza suas playlists Aqui, beleza? Bom Você organiza o conteúdo De Minecraft PE Eu conheço você Tá? Você tá com 182 inscritos Vamos ajudar aí Chegar aos 200 inscritos Beleza, galera? Gameplay Gameplay Seu avatar Tá legal, tá? Mas o seu banner Tá estranho Tá, cara? Então Muda seu banner aí Melhora um pouco Tá? Você tá com 106 inscritos Tá? Então, cara Vamos que vamos Rumo aos 150 Tá? Tem várias coisas aqui Testes Escolhe isso Porque fica legal E tem aqui Canal novo Vai arrumando isso aqui Vai organizando mais O seu canal Aí, beleza? Próximo canal E último Na nossa lista É o canal do VinnyTuber O canal do VinnyTuber Tem seu avatar Aqui a foto dele Tá? Em seu banner Aqui com o nome VinnyTuber Tá chegando Tá com 115 inscritos Já já 150 Tá? Vamos que vamos Bom, cara Ajudem aqui Tem Você organiza Um trailer também Tá? É um canal de vlog Galera Bem legal Então passa lá Pessoa Se inscreve Tem Vinny Respond Como eu tô vendo aqui Tá bem 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 top Mesmo O canal Passa lá E vamos Dar aquela força Beleza? Então, pessoal Esse foi o primeiro vídeo Da nossa série De divulgando canais Tá? Espero que vocês tenham gostado Passa lá, galera No canal Do nosso Outras pessoas Tá? Porque é assim Que a série Vai ter que funcionar Vocês passando lá Ajudando uns aos outros Vendo o conteúdo Deles Se vocês gostarem Vocês se inscreve Tá? Porque isso é muito Importante Pra série Tá? Quanto mais vocês verem Mais ajudados Serão os canais Ok? Então, muito obrigado Para assistir o vídeo Até aqui Deixa seu like Se inscreve no canal Se não for inscrito Manda seu canal No formulário Beleza? E segue nas nossas Sociais sociais Os links estão todos Na descrição do vídeo Beleza? Então, falow!